Quando a gente fala de oportunidade, é potencial. O Brasil tem um potencial gigante porque tem um mercado interno e tem esse mercado externo. Tem essa possibilidade, né, Rafael? É, não, além disso, né, a gente tem um histórico de tecnologia desenvolvida no Brasil. A gente tem redes de atores que estão se reunindo, né, a gente vem trabalhando, né, para os nossos fornecedores de equipamentos, para os nossos clientes que buscam soluções para os seus resíduos. E aí a gente trabalha com eles dentro do nosso Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, onde a gente desenvolve algumas patentes, desenvolve algumas tecnologias, mas também a gente está conversando com institutos de pesquisa e inovação, com universidades, porque a gente entende que a gente só vai conseguir realmente ter algo robusto e que a gente possa aproveitar essa oportunidade que está aí à nossa frente, realmente se a gente conseguir reunir forças e trabalharmos juntos para buscarmos objetivos grandes. O caso aí com o CDP, a gente tem um movimento Net Zero, que a gente quer eliminar duas gigatoneladas da economia, mas não somos só nós, a gente está reunindo várias empresas, né, o Pacto Global, outros atores, para que a gente possa juntos encontrarmos caminhos e realmente dizemos também para o mundo, né, falar assim, olha, a gente sabe o que a gente tem e o que a gente pode alcançar e o caminho, obviamente, vamos dialogar, vamos discutir, mas também a gente tem que ser, a gente tem que almejar o protagonismo nesse movimento, senão a gente vai acabar adotando o que vem de fora e não aproveitando ao máximo as oportunidades que surgem, seja na tecnologia, mas também na parte social e ambiental própria nossa. Eu queria exatamente não deixar de fazer essa conexão entre o ambiental e o social, né, quando a gente fala de ambiental, a gente também está falando de economia da floresta em pé. Então, que a gente transformar o que antes eram empregos relacionados ao desmatamento, ao garimpo ilegal, ao que destrói a floresta, para o que transforma a floresta em um espaço também de uma economia sustentável. Então, por exemplo, eu estava agora na Amazônia, numa vivência muito incrível, onde eu escutei a fala de um ex-madeireiro que virou um guia fomentador da comunidade ribeirinha dele de turismo ambiental. Outra coisa, o investimento em plantio de árvores, a gente pensar, vamos replantar árvores, e aí fica muito conectado com aquela coisa da muda, que até teve uma ação bem absurda de gente jogando semente no alto da floresta. E as pessoas não entendem que plantar uma muda é um processo muito longo. Normalmente, uma família, ela constrói um viveiro, essa semente fica dois anos dentro de um viveiro, para se transformar numa muda, para poder plantar uma árvore do tamanho da necessidade da regeneração de uma floresta biodiversa, né? Então, quando a gente fala de plantio de árvore, por exemplo, a gente está falando sobre uma economia de famílias, de milhares de pessoas que vivem nessa floresta, e que ao receber um investimento para um plantio de árvore, ela recebe um investimento para a família dela, para poder ter a sua subsistência. Então, essa cadeia toda benéfica precisa ser visibilizada também, né? Quando a gente fala de um extrativismo saudável, empresas que investem em produtos da sociobiodiversidade e garantem que essa extração vai ser uma extração sustentável, ela também está fomentando essa economia da floresta em pé, né? As coisas feitas de açaí, de castanhas, tudo isso gera muita riqueza e visibiliza a riqueza do nosso país, né? Quer complementar, Davis? Não, não. Tá bom. Você estava ali de olho, né? Não, eu estava vendo a mudinha ali, né?